Hoje nós estamos pela aqui galerinha, a puxada de terra aí da reprena. Então, vamos lá. Hoje vai ser o dia todo assim, ó. Só assim, ó, nesse carrego aí, ó. O outro caminhão tá lá no carrego, ó. Ó, saindo lá já, ó. Ó, saindo lá. Ó. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.